São Paulo intensifica o combate ao sarampo. Hoje, no chamado dia D de vacinação, houve atendimento em supermercados e em estações de transporte público. Já que muita gente corre da vacina, a vacina foi até a população. Postos itinerários foram montados em supermercados, terminais de ônibus e estações de trem e do metrô. Aí não tinha como fugir. Não. A maioria sabe bem a importância de ser imunizado contra o sarampo. Melhor prevenido do que pegar doença, né? Estou com receio do sarampo, do surto, mas da vacina não. E tem que ter medo mesmo. O dia D contra o sarampo veio com os números da doença subindo. Os casos aumentaram de 384 no dia 15 de julho para 484 até ontem. Ok, obrigado. Essa vacina, ela não te imuniza imediatamente. Depois de receber a dose, você deve tomar alguns cuidados por pelo menos 15 dias. Quando for tossir ou espirrar, por exemplo, em vez de botar a mão no rosto, você deve proteger assim, ó. Botando o braço para evitar a contaminação através da mão. A outra coisa é higienizar com muita frequência as mãos e procurar sempre evitar lugares muito fechados. Isso por pelo menos 15 dias. A meta é vacinar 95% da população. Até o dia 10 de julho, somente 2,5% tinham recebido a dose da vacina. A faixa etária entre 15 e 29 anos é a que mais preocupa. Por isso, é também o público-alvo. O sarampo é uma doença muito grave, né? De fácil contaminação, de fácil transmissão. Então, é importante que as pessoas nessa faixa etária, que são as pessoas que estão agora mais suscetíveis, porque elas não tiveram chance de se vacinar com duas doses anteriormente. E é a faixa etária onde a gente está tendo mais casos.